MÚSICA É do Criciúma Giovani Augusto cobrando falta de novo para você A bola vai, passa do lado de fora da barreira, toca na trave do goleiro E vai para a rede Está aí a vibração do Giovani Augusto Facilidade para livrar-se da marcação, que jogada do Luca, mandou para o gol, defendeu, soltou o goleiro no rebote GOOOOOOOL Do Criciúma, Giovani Augusto, camisa 8 Fazendo alegria do torcedor do Heriberto Wilson O Rodrigo Possebon lá da área do Criciúma e vem para o contra-ataque Armado, um contra-ataque avassalador do time do Criciúma O passe feito, o Inês Simões aparece Tentou o Giovani, sai o goleiro, a bola vai passando GOOOOOOOL GOOOOOOOL Aqui tem o Gilmar, posição legal, Gilmar tentou chutar para o gol, a bola vai soprando com o Giovani Luiz Carlos para defender Tirou lá atrás o Olívio O rebote ainda do Criciúma, batida, que defesa do goleiro Wilson Jr O tiro do meio da rua do Giovanni Augusto Olha que bom Trabalhou bem o Michel Alves Contra-ataque é bom para o Feliciuma Está pedindo o Zé Carlos Bola para ele Zé Carlos está dentro da área Cortou, limpou, bateu o Zé Carlos Defendeu o goleiro Rebote, voltou o Zé Carlos, bateu E em cima Kleber Faz a bola chegar no meio Quem aparece é Giovanni Está de frente, Giovanni Puxa a bola para o pé esquerdo Tenta fazer a finta Entra na área Evoluiu na jogada Giovanni Rolou para quem vem de trás Vai vencendo por um azer Tem um jogador a mais em campo Criciúma Trabalha a jogada ali O Marlon tocou no Zé Carlos Passou o Kleber Boa bola do Zé Carlos Alcançou o Marlon Cruzamento Procurava o Luka Autorizada a cobrança Rasteira no canto O goleiro pegou Passou o Tô pegou de novo A bola do Zé Carlos A bola do Zé Carlos Procurava o Tô pegou de novo O Marlon tocou Procurava o Luka E o Bragantino, aqui no sul do estado de Santa Catarina. Boa jogada ali do Giovani Augusto. Partido chego, rebote do Feliciúma. Giovani Augusto botou uma caneta legal ali pra cima do João Marcos. Ia fazendo uma linda jogada o Giovani Augusto. Luca trabalhou a jogada com o Giovani Augusto. Trende o camisa 10. Chamou o Valber. Limbou na frente da área o Valber. Sobra pra Giovani Augusto. Zé Carlos tá pedindo lá dentro da área e preferiu abrir no Eric. Vendo Torres. Agora tá passando a próxima pra voltar com o milho mais uma vez e vem se embora aí. Giovani Augusto. Botou na frente, ninguém chega, ele vai levando. Chutou pro gol e a bola passou perto demais. Ele foi levando, foi levando, ninguém chegou na marcação. O Vodim vai reclamando, mas o lance era dele ali, ó. A chegada aí do Giovani Augusto. Ferraz, Giovani Augusto, cavadinha na bola, mandou pro Zé Carlos. No peito do Zé Carlos, no chão, saiu o goleiro, defendeu a 3. Faz bem, mas não tem uma consistência por parte do Goiás. Giovani Augusto. Força o lançamento, a bola vem nas costas do Amaral, pode ser essa bola, chute pra fora. Quando o técnico do Bragantino, Roberto Cavallo, passagem relâmpago pela equipe paulista. Apenas 4 jogos, 4 derrotas e uma demissão. Vem chegando o Criciúma, bola pro Zé Carlos, condição legal, saiu o goleiro, driblou o Zé Carlos, o goleiro dá um tapinha e pega. Nos pés do Zé. Do Ayrton, primeiro pau, bola desviada. Vai ficar com o rebote do Giovani Augusto. Contra-ataque é muito bom do Criciúma, cortou por dentro, falta. Criciúma, cortou por dentro, falta. Vem que vem. Vem que vem. Giovani Augusto, mete lançamento e lançamento bom para a direita. Eric, faz a proteção, botou na frente, vai se embora Giovani, dá a entrada na grande, ela chutou para o gol, subiu e foi embora. Abre aqui na direita, Giovani Augusto, cruzamento nil. Subir Matheus Ferraz, Giovani Augusto, tocou bem para o Kleber. No quadrangular final, Giovani Augusto tem habilidade, volta. Legenda Adriana Zanotto Mais um gol dele, dois para o Ceará, zero para o CRB. E agora falta a marcada a favor do Criciúma ali pela esquerda, melhor que o escanteio. Reclama lá o Fabinho, mas ele tem que tomar cuidado porque acabou de receber um cartão amarelo. A gente está vendo de novo o lance, aí o Fabinho foi com muita sede ao pote. Fica para a cobrança. Giovani Augusto. Boa jogada do Giovani Augusto, aí ele foi atropelado pelo Valdez. Só ele lá dentro da área do Guaratinguetá. Aí o passe, Zé Carlos domina, tentou o chute. No recuo do Diego Oliveira, deu sorte agora o time catarinense. Aí o Giovani Augusto fez o lançamento para o Zé Carlos na área. Olha a chance do Zé Carlos, driblou o goleiro. E aí? Vem tocando a bala do Criciúma, Giovani Augusto. A falta, cruzamento. Protege bem, Giovani Augusto. E a saída é sempre muito rápida, muito habilidoso, Giovani. Tchau, tchau, tchau. Trabalha com o Marlon. Faz o passe no meio, que aparece é Giovani Augusto. Ali frente, faz o passe para o Zé Carlos, pé direito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.